Olá a todos e todas, sejam bem-vindos a mais um vídeo então o vídeo hoje vai ser muito pequenino eu só vos quero avisar que dia 17 de dezembro, sábado, de tarde vou dar um workshop holiday glam portanto é um workshop muito mais virado a maquiagem para o Natal e a maquiagem de ano novo principalmente vão aprender no smokey eyes, colocar pestanas falsas preparação de pele, sobrancelhas, modulação básica e dentre outras coisas portanto vai ser um workshop, vai ter a duração de 4 horas vai ser no Porto, em Sufeita, no Ateliê da Rita Malheiro desde lá, muito obrigada Rita por me teres dito espaço portanto as vagas basicamente vão ser 6 vagas ok, eu fiz assim, 6 vagas, mas são 6 vagas portanto aprecem-se qualquer dúvida eu vou esclarecer basta mandarem-me um e-mail para katiamonteiromua.com eu vou deixar aqui porque vai ser muito mais fácil vocês enviarem-me para o e-mail ou propriamente para a página porque eu tenho muitas mensagens para ler portanto se vocês estiverem interessadas e interessados falem comigo, não hesitem vai ser divertido, vocês vão gostar e para que eu tenho todas divas poderosas cheias de iluminadores on fleek e maquiagens on fleek e cenas assim portanto, beijo e vemos-nos lá tchau 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 tchau